Meu Deus A fortuna correndo atrás de quem já tem dinheiro E o faminto se foge da fome, ela vai atrás Oh meu Deus, o sertão está seco, só chove na praia O oceano já está cheio d'água, não precisa mais Muita gente com a reza na boca e o ódio no peito A cristão só sendo mal feito com a bíblia na mão E a ganância na terra entre os homens gerando conflitos A ciência é o serviço do mal e da destruição Meu Deus, anulai a profecia O seu mundo, qualquer dia, vai mergulhar no vulcão Meu Deus, aumentai a nossa crença Pra que o homem se convença que o mundo inteiro é cristão A fortuna correndo atrás de quem já tem dinheiro E o faminto se foge da fome, ela vai atrás Oh meu Deus, o sertão está seco, só chove na praia O oceano já está cheio d'água, não precisa mais Muita gente com a reza na boca e o ódio no peito A cristão só sendo mal feito com a bíblia na mão E a ganância na terra entre os homens gerando conflitos E a ciência é o serviço do mal e da destruição Meu Deus, anulai a profecia O seu mundo, qualquer dia, vai mergulhar no vulcão Meu Deus, aumentai a nossa crença Pra que o homem se convença que o mundo inteiro é cristão O seu mundo, o seu mundo, o seu mundo, o seu mundo O seu mundo, o seu mundo, o seu mundo, o seu mundo